Na carreira de modelo era assim, eu recebia propostas, se eu não aceitasse, eu não tinha trabalho. E foi assim em muitos anos, e eu recusava os trabalhos, né? Então chegou uma hora que eu não tinha mais trabalho pra fazer, porque eu não aceitava as propostas, se é que vocês me entendem, né, das propostas que eram. E aí aquilo começou a me trazer, assim, muita depressão, né? Um sentimento, assim, tipo, não sirvo pra nada, acabou minha vida. E aí, neste momento de depressão, eu ouvi falar de Jesus. E aí, os meus 20 anos, que eu falo que agora eu choro, foi a decisão mais linda da minha vida, a convicção que eu tenho até hoje, né? E é que foi ter aceitado Jesus pra trilhar esse caminho, que eu nunca nem imaginei poder viver tudo que eu tenho hoje, né? Mas eu falo assim, que mesmo que eu não tivesse tudo hoje, Jesus continuaria sendo a minha convicção todos os dias, com certeza. Ah, que lindo isso. Aí foi aos meus 20 anos, né? Muita gente falava pra mim assim, nossa, você é louca! 20 anos, perder só a juventude. Eu falo, gente, eu já estava perdendo a minha vida. Em Jesus eu só encontrei ela, entendeu? Então foi muito forte pra mim, né, minha conversão. Por isso que eu choro toda vez. Não, mas é, a gente se emociona porque, assim, eu fico imaginando. Eu também tive algumas experiências dentro do mundo evangélico, hoje não sou mais, mas quando criança, e perdi meu pai também muito cedo, eu e minha irmã, a gente era muito criança, né? Então a gente participou durante muito tempo de uma igreja metodista, próximo da nossa casa, eu vim de São Paulo, eu não sou daqui de Ourinhos, né? E essa experiência, assim, nos ajudou muito, né? Foi um acolhimento muito grande. E num momento muito difícil, né? Porque você está em formação, né? Aquilo que você falou, apesar de 20 anos ali, aquela coisa da adolescência, num campo modelo muito concorrido, com muita coisa não muito boa, né? Aquilo que você falou, uma troca que, às vezes, a pessoa não quer fazer, né? Você não quer abrir mão aí da sua intimidade, da sua privacidade em troca de um trabalho, né? Não é pra isso, entendeu? Então eu imagino o quanto seja difícil. Então encontrar um alicerce dentro da fé, da religiosidade, acho que deve ser uma mudança muito profunda, né? De paradigmas, né? E pra mim foi, porque assim, como eu era modelo, eu tinha acesso a tudo, né? Eu tinha acesso às baladas, à bebida, à amizades, né? Então eu tinha livre acesso a tudo. Então eu era muito rodeada de pessoas. E quando eu comecei, assim, a não conseguir trabalhos mais, né? Por não me prostituir, por não me vender, esses amigos começaram a se afastar de mim. Por quê? Começou a acabar o dinheiro, né? Então não era mais a Karina que pagava a bebida, já não tinha mais a Karina que pagava o churrasco, porque eu não tinha o dinheiro que eu tava conquistando com os desfiles. E aí eu comecei a me ver sozinha. E por isso que eu falo assim, que nessa fase da minha vida, Jesus criou em mim uma convicção tão grande. Porque enquanto eu achava que eu não tinha nenhum amigo, eu encontrei o melhor de todos. É verdade. Foi assim, e hoje eu entendo que eu continuo numa roda sem muitos amigos, sabe? Se eu puder contar no dedo, assim, tipo, duas pessoas é muito. Só que eu continuo com uma vida assim, eu não preciso estar rodeada de pessoas, sendo que eu tenho o melhor amigo de todos, sabe? Pra todas as horas, que não me abandona. Então pra mim foi assim, mesmo no meio de uma juventude, que eu poderia ter tudo, pra mim, assim, eu não teria nada se não fosse com ele, sabe? Então foi muito importante mesmo. E é o alicerce que eu trago até hoje, eu tô com 36 anos, embora não pareça. Não parece mesmo. Parece sim, é que tem botox aqui. Bastante. Mas parece. Então tem 36 anos, né? São 14 anos já de conversão, quase 15. Que legal. E o firmamento e a convicção todos os dias que essa foi a minha melhor escolha da vida. F3 Comunicação e Design. Estúdio para Podcast. F3 Comunicação e Design. Estúdio para Podcast.